A CIDADE NO BRASIL 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 Que caminha quando bravo, entre o santo rojo Comente com o carnal de Davo Quando vou para Jalisco, o passado está olvidado Com o plano de la semi, o juro pedo e encestado Chica de mim, o banderoon unido como havia soñado Bien bajado, esse valor, o palastim bem bajado Tudo incomer, Samara está cabalesca Fazendo um escape, que nos apague a lajesca Sabem que há lá no fila para o que se arrisca Sentimos da rima, sempre se nos lojezca Verde mar, iguana, blanca cocaína Roja a la sangre que escurre de una nueva herida Yo li de la ruida, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en Davido, hay un futuro que hay que prender mi piel Para un niño que te fila, yo me guía Me guía, me guía, me guía Me guía, me guía, me guía Me guía, me guía Me guía, me guía Me guía, me guía Me guía, me guía, me guía E aí Eu quero sentir essa alegria, essa alegria O que é isso? 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 O que é isso?